Música Veio de leve no lóbulo, língua não teve mel Entre meu corpo lambeu do avesso, no avesso da pele De leve urgência de dar Meio inteiro de banda, de quatro na cama Sujou minha fronha de vinho na gana De deliberar o gosto do rio pro mar Veio de leve no lóbulo, língua não teve mel Entre meu corpo lambeu do avesso, no avesso da pele De leve urgência de dar Meio inteiro de banda, de quatro na cama Sujou minha fronha de vinho na gana De deliberar o gosto do rio pro mar Surjo Pl riders Põe o rim na gana Curva! Clica e declaro Põe o rim na gana Cadê o rim na gana Aria Beijo não foi o que me re хл Quando tua boca tocou na minha Foi algo tão grande, mas tão grande Que não tem nome Tirasse minha camisa, a calça, a cueca E me leve a pele, me leve, me leve Me leve, me leve no gozo Me leve, me leve no gozo Me leve, me leve no gozo Do rio pro mar Veio, me leve no gozo Me leve, me leve no gozo Me leve, me leve, me leve Al着 e me leve Me leve, me leve no gozo E meazei, me leve no gozo Amém. Amém.